O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, se reuniu hoje em Salvador, na Bahia, com secretários de Segurança Pública dos Estados. A reunião teve como objetivo dar continuidade ao esquema unificado de segurança nacional adotado durante a Copa do Mundo. Segundo o ministro, os equipamentos utilizados vão ficar para os estados e os centros integrados de comando e controle poderão ser utilizados na segurança de fronteiras e de rodovias. Durante o Mundial, atuaram quase 300 mil homens, entre policiais militares, civis, federais, rodoviários, bombeiros, Força Nacional, além de setores de defesa e de inteligência. Também foram feitas 33 mil ações entre vistorias, prisões, escoltas e controle de migração. E foram detidos 271 cambistas, flagrados na tentativa de venda de mais de 1.800 ingressos. Também foram criados 15 centros integrados de comando e controle, sendo 12 regionais, um em cada cidade sede da Copa, dois nacionais, um em Brasília e outro no Rio de Janeiro, e um centro de cooperação policial internacional. Durante a reunião em Salvador, o ministro da Justiça também anunciou a criação de uma comissão que vai estabelecer novas estratégias e atividades para os centros integrados de comando e controle durante o período eleitoral.